...de Minas, tá ligado? Corra pra cá, diretamente de Minas Gerais... ...NOVAC! Aí, João! Ela falou isso aí, esse bagulho... Ela falou mal de você antes, que eu vi também, parceiro. Eu tô com visão aqui, ó. Aí, dá um passinho pra cá, por favor. Quem começa? Quem começa? Aí, NOVAC versus LEVISK! LEVISK começa, certo? Eu não vou jogar a mão pro alto, é? Só quem tá à vontade. Boa tarde, Batalha da Orente! Boa tarde, Batalha da Orente! Satisfação, mano, tá aqui de novo, certo? É, só pra aquele mesmo pano de máquina, que eu tô aqui, só o bagulho, certo? Vamos lá! Vamos! 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 Que tá toda a energia que tem, dá uma ondinha! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Sim, faz o que quiser, que cê nunca vão buscar lá! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vô! 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 Ok, ok, pode deixar teu começo. Sei que tá difícil com esse beat, mas meu peço, você desafiou, mas não conhecia essa festa. Agora, cê vai ter essas plantlines na conversa. Eu te respeito, mina, não pelo fato da rima, mas pelo que você traz, e também tua disciplina. Talvez desafiou, mesmo sem conhecer Você acabou de chamar, quem que vai te bater? Quem vai te bater? Tudo bem, mano, na escolta Se você me bater, eu tenho uma fala de volta Vou lançar de festa, agora essa é ilesa Já que você tem uma festa, então bota ela na mesa Tá certo? Se não, agora vai apanhar Com certeza eu te chamei, porque eu quero te atacar Te dei chance por ser bem, o meu mano é coerente Eu não te conheço, mas cê sabe quem tá na frente Eu sei, mas aqui não vai ter rúplica E você se fudeu, cada chance pra mim é única Então entendeu, porque aqui eu vou te avisar É a minha chance, mina, e eu não vou desperdiçar Não precisa desperdiçar, meu mano, não proceder Comecem a usar, vamos desperdiçar igual você Mas tudo bem, cê tá sem sorte A chance única, e sua única chance hoje é pra morte Jamais, ainda mais se for você Eu não tenho medo dela, porque eu faço acontecer É que o nova aqui é diferente, arma própria foca Desafio mais forte pra testar minha própria foca Mas não foi você que desafiou e que eu ficava em pianinho Porque eu sei qual que foi o seu caminho Falei que era forte, por isso eu vou além Eu sei que você é muito forte, alevim que é também Boa, alevim, mas aqui vou te dizer É, dos pontos de vista eu não concordo com você Mas não tem um problema, cê pode dizer o que quer Só que aqui nessa batalha vai abaixo do meu Dizer que eu não sou forte é algum comum Eu sempre venho na batalha e sempre escuto esses umzumzum Mas eu te digo, mano, que é pra tudo um Pra quem disse que eu não sou forte, eu piso em cada um Boa Da porra Pega Versos e versos, certo Rapidinho e rasteiro Vamos pra votação, é, vamos pra votação Rapidinho e rasteiro, não foi mais o que aconteceu Não gostou é palminha, certo? Tropa Barulho para a cima de Novak É isso mesmo, é isso mesmo Diferentemente do Barulho para a cima de Levinsky É um a zero, certo, tudo que vai bom é de direita Chega a mão pra outra aí, vamos jogar mais vindo nessa porra Vai, deixa eu puxar Tirar o ponto aí, certo É assim, ó É heavy bail no Brasil Ele se ganhou primeiro e ele te batou sem dó Seguro o B.A., seguro o B.A. Você leva pro terceiro ou a surra vai ser maior Seguro o B.A., seguro o B.A. Robo, Robo, Robo Robo, Robo 2, 1, rima Com certeza, mano, eu rimo Pode ter certeza, mano, que você me esqueça No primeiro você fala de peça Te mostro isso que eu quebro a cabeça Só que no final de tudo, mano Vou separar no meu bolso Rima ou não ouço Isso é quebra-cabeça Mas a Levinsky veio pra quebrar o seu pescoço Porque eu já dou meu palpite Se você for rimar, eu sei que você é brava Mas devolve a rima no tempo do beat Fica difícil, rima é meu beat Você tá ligado que eu vou te avisar Não quebra o pescoço, deixa ele presente Porque na batalha é o que eu vim pra rimar Ô, 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 ô meu irmão Você não entende, mano Por isso que na batida na minha frente você apanha Eu não preciso acompanhar o beat Só muito só ele que me acompanha Já vai entender Só que agora, mano, na batida a gente desculacha Não bota a culpa em mim Se no beat você não encaixa Você não encaixou Toma cuidado Por isso que agora que eu tô na levada Bate uma desculpa Gostei pra caralho Só porque agora você tava atrasada Mas sem problema Você não entende Tá ligado que é o pergaminho Tem que entender que beat é marechal Mas nele você não tá no caminho Ué, eu tô no caminho Então vou te explicar Já que você tá reclamando Vou rimar devagar Será que dá pra entender? Ou eu vou ter que explicar Atrasada pra batalha E na hora certa Pra eu poder te matar Quem sabe Tá ligado Porque agora eu tô na atividade E te avisar que o rap é igual carro Não importa a animação e a velocidade Toma cuidado Você acelera Porque agora Porque eu tô nessa pista Não adianta Um carro foda Se você é uma péssima motorista É isso mesmo É o barulho pra essa batalha Aí, vamos pra votação Rápido e rasteiro A forma que aconteceu, certo? Barulho pra quem gostou das imagens Levinsky Diferentemente, diferente Barulho pra as imagens Novak Levinsky 2x0, certo? Rápido e rasteiro Rápido e rasteiro Rápido e rasteiro A gente tira as imagens Rápido e rasteiro